Por causa de um par de olhos negros de amedrontar Acho que a felicidade violeiro foi buscar Que até a sua viola não parou mais de tocar No peito desse caboto, felicidade é pouco Dá pra ver no seu cantar Por uma linda morena, violeiro apaixonou E aquela flor de azuceno, coração enveneçou Mas sabia violeiro da família que ela via De parrique e dinheirado, cem mil cabeças de gado Era pouco pra o que tinha O pai daquela morena tinha fama de ser duro E disse que um violeiro na vida não tem futuro Com ela não tem namoro, conheci o seu recado Só Deus sabe o que sentia Violeiro magoado Violeiro foi embora Chegou na grande cidade No ponteio da viola Sobrou oportunidade De gravar aquela história Que falava de um amor Nas paradas de sucesso Violeiro estourou Depois de milhões de cópias E a conta já garantida Voltou naquela fazenda Da morena proibida Comprou a propriedade E disse ao fazendeiro Agora eu gasto com ela Se o problema for dinheiro Pra quem não sabe A dupla Jorge e Matheus Tá hoje aqui Gravando esse DVD Comemurando dois anos de dupla De uma história que começa mais ou menos assim Eu sei de tudo que se E a cabeça é sua vida Eu sei que assim como eu Você é um somente Eu sei que às vezes Pense em mim Quando você está dormindo Que sua alma vai ter sua boca Criando mais Dois anos de dupla O que é essa paixão Que ele é a bela A barra da frente Ele é o coração E é o coração Obrigado.